Boa tarde pessoal, estou aqui com minha esposa fazendo uma caminhada, aqui é o Parque Municipal de Adema, tem essa pequena floresta aqui, e ainda tem o barulhinho dos aviões passando bem aí em cima, que é, aqui fica perto do aeroporto de Congonhas, então nós estamos aqui, que beleza. Aqui a natureza, são 3 horas da tarde, um sol de 40 graus, mas aqui, a gente está firme na caminhada, temperatura agradável, muito verde, um asinho gostoso, puro, e aqui é assim. Então, estamos passando aqui no meio da floresta, fazendo uma caminhada na trilha, dá para ver as trilhas aí no fundo, e é isso aí, vamos curtindo aqui a natureza, que já faz parte do centro de diadema, a gente está firme aqui. Caminhada boa no parque, e é isso aí, vamos na caminhada. Tem muito chão ainda, daqui a uns 10 minutos a gente chega no finalzinho dela, se Deus quiser, beleza? Tchau, pessoal!